E aí, levanta pra guerra, vitória, não espera, você tem que buscar e ter fé pra vencer Soa, eu vou dar like, mas eu não tenho muito o que falar, porque eu não conheço muito, assim Quem sabe uma proximidade depois, né? Mas por enquanto... É isso, gente boa, gente boa. Inclusive, teve uma atitude muito foda dele esses dias No show, que o cara tava brigando com a mina, aí a mina falou no ouvido do Pedrinho Que o cara queria bater nela, você viu? Aí ele falou, aí, parça, se encostar a mão nela, vai tomar um pau E depois ele chamou a menina pra ficar no palco No palco, muito foda Foi isso, foi ele que foi Like demais, like demais Muito legal essa parte dele O cara, pô, é ele, o Nando e mais três mulheres, né? Então eles valorizam muito Ah, isso é bacana Muito foda Parabéns Parabéns, demais Próximo, Niqueira Ah, é Sério que você não pôde o pose mesmo? Do pose? Sério que eu ia surgir o pose? Ah, não sei, isso aí eu não tenho nada a ver, Rodrigo não tem nada a ver Isso aí é a produção do podcast Produção que... Ah, o pose é uma gracinha, né, gente? O pose é um cara que me desperta um tesão Acho que eu desperto em várias mulheres também Porque ele tem uma cara de bondidão, cachorro, safado Mano, ele é novinho, né? Dezenove anos Cara, o jeito dele é gente safada, assim Eu acho que... Eu tenho aquela curiosidade de saber como é que ele é na calma Não, mas assim, não é por nada Mas é só porque é tipo assim Tem gente que você olha e você já malda Tem gente que você olha e você é séria Mas assim, eu já olho pra cara dele Caralho, o bondidão, meu, meu Já me lembra de bonda Ah, tipo assim, eu acho ele um cara muito talentoso Sem eu falar muito as viagens do sexo Falar assim, na consciência mesmo Para de frutaria, Elisa, esquece Bom, falando sério O lado obscuro tá aqui, o sexo aqui Ela tá assim Fala no sério Ele é muito talentoso A música dele é incrível Ele atinge um espaço muito bom na mídia Ele superou vários e vários e vários caras Assim, ele é polêmico E ele tem uma voz incrível Então, parabéns Ele é muito... Parece ser um cara muito de boa, assim Mas um cara também que não parece ser bobo Que ele enxerga as coisas de longe E acho que ele merece todo o destaque dele É bem polêmico, né? Esse aí é muito ego É isso, likes aí pra você Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal se não for inscrito Se é que não me segue no Instagram Segue lá, ms.oficial com dois O Se você quer divulgar o seu trabalho Seu som, sua marca É só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Adeu